Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlogzinho, pra variar, um vlog muito doido. Pessoal, é o seguinte, estamos em novembro, do nada, eu decidi vir aqui pro Pantanal. Então, é o vlog hoje, começando aqui no Pantanal. Vamos ver onça, vamos ver tigre... Tigre não, né? Vamos ver onça, jacaré, eu não sei se dá muito ao certo. Estamos aqui em uma pousada, bem interessante. A ideia é que se isso aqui tivesse coberto com água, seria bem legal também. Bom, aqui está o lugar que nós estamos hospedados, vocês podem ver que estou com o parceiro Sr. Walter e Scorpio, né? Já vim aqui, ó, lancei a brava, cheguei no Mato Grosso como? Lançando a brava, comprei já um negocinho pra colocar o mate, né? O tererê, a nossa cuia do Grêmio, dale Grêmio! Tinha que não tá muito bem esses dias, mas tá aí. O quarto tá uma bagunça, pessoal, tá uma bagunça mesmo, mas de qualquer forma, só mostrando aí pra vocês como é que é. Ele é mais bonitinho do que o do Pantanal, da Amazônia, que a gente tinha ido, aliás. Show de bola. Hoje de manhã, quando eu fui abrir isso aqui, tinha uma rã ali dentro, inclusive temos que dar descarga, né? Tinha uma rã ali dentro, então, um pouquinho tenso. E aqui está Scorpio Gamer, olha só que... Que homem, né? Bom, é o seguinte, o Richard tá aqui também, essa expedição é com ele, Richard o Selvagem. Galera foi tomar banho lá, já cumprimentei ele e tudo mais. Vou levar meu mate também e vamos começar essa exploração no Pantanal. Eu vou pegar depois o cronograma certinho com vocês pra ver o que a gente vai fazer ao certo no decorrer dos dias, né? Mas não tem muito segredo. Basicamente, pelo que eu saiba, é jacaré, onça, cavalo, essas coisas aí meio doidas. Eu não olhei o cronograma ao certo, deveria ter olhado. A gente vai atrapalhar um pouquinho vocês, olha quem está aqui. Pode ter medo, cara. Tem uma coisa que não pode ter, é medo. Bom dia. E aí, bom dia. Isso aqui é o grande Richard Selvagem, que já conhece. Estamos no Pantanal agora. De novo a gente junto, né, cara? De novo. E a aventura é diferente agora. Você não cansa de mim, não? Olha o que vai acontecer. Não, você que não cansa de mim. Esse é o Rio Miranda. Vamos dar uma olhada ainda aqui. Chegamos hoje, quatro da manhã, cara. Tá bonitão, tá enchendo, bonito. Graças a Deus. Você gostou? Comprei outro. Olha o time ali. Ah, do Grêmio. Ah, meu Deus. Esse é o Rio Miranda. Nós vamos sair naquela lancha ali. Nós vamos ir até o Rio Vermelho. E lá a gente vai entrar na água e vai fazer um churrasco no meio do Cerradão. A gente vai fazer um churrasco tão longe ainda. Vai, vai. Bom, era pra esse rolê aqui, era pra vir também Baleã, Vlad, etc. Mas o pessoal se enrolou, galera. Coitado. É, não conseguiram vir, coitados. Mas vai perder. Vão se arrepender. Com certeza. Bom, vamos tomar um café aqui. Bora lá tomar um café e já se arrumar. Eu vou ajeitar as coisas e tocar o pau. Fechou. É curto. Me leva a capa de chuva, hein? Que tamo aqui é pra se molhar mesmo. Não tenho capa de chuva. Tá curtindo o Terené? Eu queria anunciar oficialmente que agora eu sou o gremista. A última vez eu era palmeirense. Eu já fui, como vocês acompanham, já corintiano, santista. Eu tô, assim, o cara tá ganhando. O Grêmio tá ganhando? Não. Não tá muito bem, cara, infelizmente. Não esquece, esquece. Não tô muito bem. Eu torço pro time que é campeão. Eu sou assim, cara. Então o Grêmio, infelizmente, vai ter que deixar um pouco de lado, que a gente não tá muito bem na fita, não. Então eu vou esperar um pouco. Quando for campeão, aí eu... Mas já foi campeão pra caramba. Já foi, bom. Não foi, como chama, dos... Libertadores, já foi? Libertadores. Tem mundial? Tem, tem. Palmeiras, não. Mas Palmeiras é um bom time. Tá, então, é. Então vai, vai, pode tomar. Não, mas tá seca essa... Tá nada. Também, tanto se demorou, vai nem secar. Não, mas vai secar tudo, que tá evaporando, é isso? Bom, comemos restaurante ali, bom pra caramba. Gostei demais da comida. No café ali, show de bola, já comi uma fruta que eu preciso emagrecer. Tô muito gordo, preciso emagrecer. Não, é sério, tô muito gordo, velho. Eu não quero falar desse assunto, não que a gente tá nervoso com isso. Bom dia. Bom dia, gente. Logo mais vai pegar o barquinho, galera. Já volto. Pessoal, tamo aqui no barco agora, tamo com uns biguá. Pronto pra alimentar eles. Olha esses bichinhos aqui, querido. Ih, não quer comer não esse daí. Olha lá, olha. Olha o outro, ficou bravo ali. Você pegou? Quanto peixe que eles comem? Eles comem, rapaz, muito. O quanto tiver. Ó. Não é um problema também os bichos se acostumarem com a facilidade? Não, porque ele tem habilidade pra caçar. Ele não caça porque ele é um oportunista, entendeu? Se ele quiser, ele vai caçar. É claro. Não quer porque... Ó que bicho lindo, cara. Tem um olhão verde, velho. Olha lá ainda. Opa! Aê! Já vem um outro também. Ó, lá de cima tá vindo. Alguém quer? Eu quero. Se quiser comer. Ó, pra vocês entenderem como ele mergulha, como ele é muito óbvio, ele enxerga muito bem debaixo de água. O peixe tá vivo, ó. Vou jogar aqui, ó. Caraca, velho. Não, ele foi muito bom. Na hora. Me liga, vou pegar outro aqui. Na hora. Peixe vivo, tá? Pra ele poder... Ó, ó lá, ó. O peixe quiser, tenta fugir, não adianta. Dá um peixinho aí. Pega aqui. É, tem cabeça. Tem aqui. Tem biguá. Balança pra ele ver. Assim? Biguá? Aê, ó. Achou, né, cara? Tá vendo o peixe aqui? Pega o peixe. Aê! Ó, galera, até no Pantanal aqui a gente tem um campo de futebol. Rafa, consegue dar um zoom ali pra gente no campo? É um pato selvagem, tá? Dá uma área. E também tem um pato selvagem? Bem mais ameaçado do que aquele biguá. Esse... Esse... O biguá é muito comum em qualquer lugar. Qualquer lugar que tem hábito, é um biguá. É um pato selvagem pra nossa fauna. Olha que lugar maravilhoso, pessoal. Riozinho extenso. Bonito aqui a água. Vamos ver se a gente acha uns peixinhos também, né? Richard falou que tem como encontrar umas piranhas aqui que vão querer morder a gente. Eu espero que eu não seja mordido por nenhum peixe, né? E aqui, obviamente, trouxe o meu tererê. Aí, rapaz, entramos na água, então. Tamo aqui no Pantanal. Rafa tá subindo o drone. Olha lá o drone. Vamos ver se a gente pega esses margens depois. Tô sendo absorvido aqui pela água. Olha o drone, vixi. Se cair, vai dar prejô. Show demais, mano. Olha lá o animal esquisito. Eu acho que o peixe me mordeu quando eu tava descendo, cara. Olha lá. Os ventos. Enquanto a gente tá aqui tomando banhinho, show de bola. Tem o pessoal passando lama no corpo. Fazer ideia? Pessoal, eu vou apresentar a vocês a Juliane. Ju, mostra a fazenda aí. Tô me hidratando. Mano, o pessoal é estranho, velho. O estranho é você que não entrou na água ainda. Eu entrei, eu só não quero molhar minha cueca. Não, eu não quero molhar minha cueca, meu cabelo. Ótimo. Meu Deus. E a maquiagem que você passou hoje? Não quero molhar meu cabelo, não. Tá tirado? Aí o peixe me ficou. Nesse momento estou me protegendo da chuva. Protegendo o cabelinho. Estamos indo comer agora churrasquinho. Galerinha tá aqui no barco. A gente vai comer um churrasquinho ali, guys. Vamos ver o que o Richard preparou pra nós. Bom, pessoal. Encontramos outro animal exótico nesse lugar, nesse Pantanal. Está à nossa frente. À nossa frente temos um animal exótico. Esse daí é considerado calmo. Não é muito agressivo. Tem seus momentos de defesa. Nesse momento ele se aproxima do barco. Pode ver que é um animal aí que... Grande. Muito grande. Vamos ver se a gente consegue filmar o Tuiuiu. Tuiuiu é o símbolo do Pantanal, né? Maior cegonha que tem. Bicho lindo, guys. Eles só colocam aí bicho folgado. Os outros bichinhos jogavam peixe e eles vinham correndo, desesperados pra pegar. Esse daí não. Esse daí praticamente tem que ir lá e dar na boca dele. Senão ele não come. Bom, pessoal. A gente tamo aqui em cima. Agora tem a galera ali, ó, subindo. Show. Me sujei um pouquinho pra subir, mas tá safe. Aí, ó. Deu bom. Uma, duas, três. Ó aqui a carninha, galera. Um peixinho. Show de bola. Pô, aí sim, hein? Limãozinho. E dália, né? Terminamos de comer aqui. Show de bola. Agora é hora de... Tá todo mundo só me esperando. Tá todo mundo me esperando, né? Cadê o celular? Tô atrasando. Agora a gente vai ver os isqueiros. Isqueiros são o pessoal aí que pega as iscas dos bichos, etc, né? Então a gente vai dar uma olhada lá como é que funciona o trabalho deles. Ei, alguém esqueceu o celular, só não tá aqui não. Tamo voltando aí, pessoal. Show de bola. Indo pro hotel. Ó, já vi umas capivaras andando, nadando na real. Bem bacana. Quero ver se encontra jacaré hoje, né? A ideia é encontrar alguns jacarezinhos. O problema só do Pantanal é esse tempo aí que tá chovendo pra caramba. Então o tempo tá bem nublado. Mas eu vou que não vem muito sol daí. Bom, galera. Tamo aqui agora pra ver o pessoal que faz as iscas, né? Que pega as iscas, aliás. Vamos dar uma olhada. Tem uma trilhazinha aqui pra gente descer. No meio da rodovia. Saímos lá do meio do Pantanal. Tamo nessa área agora. Richard de Rasmussen, o que a gente tá fazendo aqui debaixo da ponte? Vem a mostrar o trabalho do brasileiro chamado é o isqueiro. O cara que busca as iscas no Pantanal pra que o turista vem aqui e possa pescar. Então isso é uma série de peixes. Vai sair tudo daí dentro. Vai sair peixe, vai sair cobra, vai sair tudo. Olha o jacarézinho. Aonde? Você vai pegar o jacaré, Richard? Vamos nadar lá pegar. Olha lá os dois, cara. Tem dois grandão lá na frente. Caraca, dois jacaré gigantes ali, cara. Tenta dar uns um ali. Olha o jacaré, vou comer os peixinhos, coitada. Rapaziada, olha isso aqui. Isso aqui é uma cobra. Mas é cobra da água, não é? E ela tem veneno, tem alguma coisa? Não. Se ela morder? Sangra só. Será que ela morde? Não. Eu quero ver se ela morder. Olha a cobra aqui que você queria. Já estragou a coisa. Não é agora. Já tem uma cobrinha aqui. Não, não deixa eles verem agora, não. É depois. Isso aqui são as iscas que vocês estão pegando lá pros peixes. Ah, tu vira, vocês viram hoje lá. Que a gente deu pro... Essa é tudo isca viva, né? É o que é o biguaco meu. Esse peixe não pesca. Não, ele é usado pra isca. Isso é diferente. Tudo isca viva. Tá. Deixa eu pegar um aí. Você põe ele no chão, ele sai correndo. Foi bem, foi bem. Obrigado. Tá nisso. Comecei bem. Natureza é comigo mesmo, pessoal. Vem comigo. Rapaz do céu. Ela picou você e você foi lá e matou depois. Não, na hora. Eu desci da caminhonete, liguei e andei um trechinho assim e senti que ela bocou. Você vê, galera, a gente tá brincando aqui, mas é um trabalho realmente complexo deles, né? Trabalho perigoso. Os caras se arriscam com cobra, jacaré. Vou perder de novo, cara. Não adianta. Aí, ó, peguei aí. Não, mas fica bem maior, vixe. Joga lá. Esse cascadinho aqui vai... Galera, esse aqui é o Mussum. Foca aqui, Rafa. Vamos ver se consigo pegar. Ele é liso? Ele é muito liso. Mas ele tá tranquilo, né? Vamos devolver ele, pessoal. Um fordado? Ó. Oi? Vai, bichinho. Vamos ver se a gente acha uma cobrinha aqui. Essa cobra aqui não é pra isca, então, né? Ela é só uma cobrinha fofa. Que lida. Olha só. Ela sentindo o cheiro. Então, aqui, ó. Ela pega com a linguinha o cheiro, joga pra dentro aqui da boca dela, né? E o órgão de Jacobson faz o trabalho de sentir o cheiro. Que bizarro, né, cara? Bizarro. Cara, eu amei ela. Vou levar pra casa. Bora. Você sabe se virar. Ela já vai se caminhar ali. Aí, ó. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Não, não. Ih, fiquei estressada. Conseguimos devolver a cobrinha fofa, querida. Pode fechar com dois dedinhos, assim, ó. Não consegue abrir. Mas os músculos dele estão todos pra fechar. Depois que ele fecha, você não abre. E aí, ele agarra, né, a presa. Isso, ó. Desse tamanho ainda, ele vai pegar peixes pequenos aqui, insetos, aquilo que ele puder. Mas, ele vai agarrar a presa. Aqui, o jacaré do Pantanal, normalmente, é peixe. Mas, crocodilianos, eles, que não são jacaré do Pantanal, e pegam presas maiores, ou, ó, eventualmente, eles pegam uma capibara também de serviço, ele agarra, fecha, né? E aí, ele dá o giro que a gente chama, o giro da morte. Tem um vídeo, inclusive, de um jacaré que ele achava que tinha um peixe do lado dele. Ele deu o giro da morte, mas era a pata do amigo dele, do outro jacaré dele. É, eles arrancam, é muito comum eles arrancarem. Eles arrancarem os membros dos outros jacarés, né? Os outros, é. Ó, o jacarézinho. Ele não vai tentar fugir, não? Geralmente, ele... É, foi isso que eu falei. Sempre filme, tá? O jacaré tem essa característica, é assim... De ficar parado, né? Ele parece que ele tá... Você fala assim, ah, isso é... Nada, e de repente, ele... É, que explosão. Jacarézinho, ó. Ele vai tá fugindo, que ele deu um... Ó. Não, ele tem que ficar firme. Tá firme. Que incrível isso aqui. É placa ósse em cima dele, né? Aqui são placas ósseas. Placas ósseas. Ai, ai, calmou, calmou, calmou. Coisa solar, painel solar. Olha que incrível, guys. Se liga, consegue pegar o olho dele aqui? Como é diferente, né? É, ele tem uma... Isso é muito lindo, cara. Se você colocar... Vamos pra esse lado, que todo mundo vê. Só pra lembrar, galera, a gente não tá caçando jacaré nem nada, eles vão ser devolvidos depois, tá? Esse aqui vai ser devolvido, vai tirar o elástico, obviamente. Ó, se liga. Ela tem... Tá vendo a membrana que fecha aqui? E aqui ela... Ele tem essa... A pálpebra pra fechar e proteger o olho. E depois ele tem essa membrana, que é a membrana que ele utiliza quando ele mergulha, ó. Quer ver, ó? Ó. Ah, legal, 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 legal. Esse aqui é o grandão, então, ó. Jacarezinho. Esse aqui é um filhote. Muito querido. Vamos devolver ele ali. Eles têm uma forma de baixar o metabolismo. Por exemplo, quando eles estão em uma captura. Um bicho captura eles. Então eles entram como se fosse um torpor, assim, né? Quando eles percebem que não conseguem sair daquela situação. Mas eles esperam só um momento, porque o que tem o crocodiliano? É arranque. Tem 300 milhões de anos de evolução nesse shape aqui. Olha, ele já entrou nesse... Nesse modo? Nesse modo, é. Ele vai dar um arranque aqui? Não vai. Aí que tá. Não vai. Ele tá no torpor. Ok? Aí que vai, meu velho. Bem dormido? Tá de boa, cara. Isso aqui é de boa, tá vendo? Pega um pouquinho, Dagon. Pega na tua mão mesmo, um pouquinho assim. E solta um pouquinho na cabeça dele. Só pra não acordar. Isso vem daqui de lado e sai da frente. Na cabeça mesmo? Na cabeça. Tudo isso aqui? Na cabeça. Ai, foi pro outro lado. Escutaram o barulhinho dele? Aham. Vai lá com a mamãe, cara. Já viu pra onde ele tem que ir? Foi. Felicidade. Tchau, grandão. Ai, como a natureza é linda. Bom, pessoal. Aqui estamos em outro dia sensacional. Ontem foi maravilhoso. Pegamos o jacaré, etc. Eu queria mostrar esse grandão pra vocês. Eu não sei se eu posso chegar perto, mas olha que animal sensacional. Eu não consigo dar zoom que eu tô usando a GoPro aqui, mas é uma ave linda, velho. Linda. Parece uma arara. Não sei nem se não é uma arara, né? Não entendo muito de animal. Eu apenas gosto. Olha lá o grandão. E tem um pessoal brigando lá, né? Eu quero fazer essa trilha. Aqui, então, ó. É uma trilhazinha que a gente tá. Show de bola. Esse lugar aqui é maravilhoso, essa pousada. Aqui a gente tem o rio, né? Que a gente deu uma voltinha ontem e tudo mais. A ideia hoje é a gente pescar piranha também, né? Porque os jacarés, eles comem piranha, etc. Então, a gente tem que dar o alimento deles. E eu acho que vai ser lá pelas 10 da manhã. Só que eu tô sem celular pra saber as coisas também, né? Não só por não ter sinal aqui, mas no celular que eu morro ontem. Simplesmente entrou água nele. Na parte do carregador, fui carregar o celular com água dentro dele. Eu não sabia que tava molhado. E ele só fez um barulhinho e desligou. Da hora. Essa trilha eu não tinha visto ainda. Tô dando uma explorada nela. Tem umas frutinhas aqui pra gente comer, se quiser, etc. Vamos ver pra onde vai dar essa trilha, né? Bom, eu já andei bastante e ainda não sei pra onde essa trilha vai me levar. Bom, agora eu já vou fazer a passarela da onça pintada. Vamos ver se eu acho alguma onça pintada. Eu espero que não, porque eu tô sozinho nessa passarela. Isso tudo que a gente tá fazendo é no próprio hotel, né? Na própria pousada. Essa passarela, acredito eu que seja do próprio hotel, né? Se liga nessa ponte que a gente tá passando agora, pessoal. Eu já tô caminhando aqui. A gente já faz um bom tempinho. Ó, eu não sei pra onde eu tô indo, véi. Eu só sei que eu tenho que voltar lá pra expedição. Senão o pessoal vai me deixar aqui. Bom, chegamos no fim então. Aqui é o fim dessa trilha. Ah, pelo visto vai ter uma continuação da ponte aqui que eles estão fazendo. Ou tinha e quebrou, não sei. Mas aqui é a princípio o fim dessa trilha. Agora tem que voltar tudo. Bora. Bom, pessoal, chegamos aqui. Momento jacaré. Richard já me olhou ali com a felicidade. Mais uma vez apareceu no vídeo. Esse cara gosta, né? Tá na época seca agora. Olha, olha. E aquilo ali é o quê? Olha, olha. Olha, olha. Porrada, porrada, porrada. Eles tão tretando? Caramba, é que é a hora certa. Deixa eu explicar por que tá acontecendo isso. Estamos na época reprodutiva. Entramos agora na época reprodutiva. O que é aquilo ali? Ele tá com o rabo cortado. O que aconteceu? Briga? Briga. Eles brigam entre eles. Briga. Arranca a pata um do outro, cara. Olha o tamanho desse cara aqui. Olha ali. Pega ali, Rafa. Galera, olha que doideira. Nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca tinha visto tanto jacaré. Será que tá lá pra fazer um carinho? É seu passo, hein? Meu Deus, que absurdo, guys. É muito jacaré. Pessoal, se liga. Agora estamos gravando com outra câmera. Tá aqui o Rafael no câmera, né, Rafa? Olha aquilo ali, que doideira. Será que aquela ave não tem medo, não, cara? Veio ali, né? No meio de tudo. E isso parece bem tranquilo. Eu pensava, na minha cabeça, que a galera falava, ah, cuidado com o jacaré. Eu imaginava que ia chegar aqui e ia vir um monte de jacaré querendo atacar a gente. Mas não, eles tão bem alimentados. Fica tranquilo. É isso, né? É isso mesmo. Você já participou de muita brincadeira dessa, Rafa? Já, já sim. Ficou tempo que você trabalha com o Richard? Faz dois anos. Dois anos, já foi tudo que é... Já, a gente vai tudo quanto é lugar, né? Vários bichos. Então faz o seguinte, te desafio ali, ir até ali e alimentar o jacaré. Não, não. É assim, não vai, não. Não vai, tão corajoso. Mas dá, mas dá pra fazer tranquilo. É que eu tô filmando, daí não dá. Ah, é por causa disso só, né? Ô Richard, dá pra nadar aqui? Dá. Vamos nadar, você então? Vai na frente. O jacaré do Pantanal é o jacaré mais tranquilo que existe. Cara, se tu me desafiar muito, eu acho que eu vou ver aí. O que que ele pode conseguir? Tá jogando carne agora. Qualquer coisa que bater na água é comida. Ah, tá. Entendeu? Entendi, entendi. Cara, vou tentar trazer um pra perto aqui também. Joga aqui, aperta isso, ele vai vir. Vai vir. Vai vir. É o que? É o que? É o que? É o que? É muito perto. Primeira vez encostando em jacaré. O jacaré ainda mais desse tamanho. Coração foi a mil. E o Richard falou, relaxa, fica aí. E pegou e meteu o pé e eu falei, ah, mano, agora que vai dar uma merda. Mas tudo certo, o pessoal conhece. É o Ailton também, trabalha aqui há anos. Experiência massa, cara. Que sensacional. Rafael, você não vai não? Não, mano. Já é normal, é tranquilo. Se você é tranquilo, né? Pois é, vou lá. Olha só. Estamos do lado dos jacarés aqui. Nossa, o seu Ailton do céu. Aqui tem coragem. Pode ir aí? Pode. Calma que a gente é amigo, tá? Olha só. Pode passar a mão aqui? Pode. E aí, grandão? Nossa, que placa ósia grande. Olha só o tamanho disso. Rapaziada, é o seguinte, isso aqui é a expedição do Pantanal, do Richard Jasmussen. Tá de parabéns, velho. Não, olha onde você tá. Olha onde você tá. Eu acho... Atrás, um monte de jacaré. Olha, olhando pra você. E... Na frente, um monte de jacaré. Do lado, um monte de jacaré. Eu fico super seguro, tranquilo. Eu não faria isso aqui nunca na minha vida. Mas quando tá com você, é... Que bom, mas é... Porque você sabe o que você faz. Então você não vai botar ninguém em rascada. É colocar a gente numa situação privilegiada, que é estar no meio dos animais. Sempre respeitando os animais, mas tendo a oportunidade de vivenciar uma experiência como essa. Parabéns. Então, a galera que quiser participar do Pantanal, o pessoal perguntou da Amazônia lá, como eu também queria ir. O pessoal não sabe que tem como. É só entrar no nosso site, richardrasmussen.com, e lá tem diversas expedições. Entre elas, Manaus, Pantanal. Eu vou falar isso aqui... Eu espero que você venha em todas. Eu vou falar isso aqui por mim, galera. Eu venho por vontade própria. O Richard fala, ó, vai ter tal coisa. Pantanal, eu falo, vou. É verdade. Porque é uma experiência sempre muito diferente, ó. O pessoal aqui, todo mundo do grupo do Richard, da Aurora também, né? Quer participar? Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Bom, pessoal, expedição do Pantanal, só começando. Esse aqui é o primeiro vlog. Que isso, cara. É pra próximo passo que você vai precisar. Então é isso. Deixa o like aí no vídeo, vai ter mais. Mete um like, mete um like. Deixa o like, se inscreve no canal do Richard Rasmussen. A gente ainda tem que gravar uma parte 2 do canal dele. Tem um vídeo comigo lá, no canal dele. Dá uma olhada, vai estar na descrição. Temos que gravar uma parte 2, hein? Parte 2. Falou, pessoal. Tchau.